Olá pessoal, estou aqui e hoje vou mostrar para vocês um parque Um lugar assim onde o pessoal aqui da APTA gosta de caminhar e tudo mais para ver que qualquer espaço aqui eles aproveitam bastante Está aqui, que para nós seria um terreno baldio quase Aí tem essa vegetação bem baixa Mas é um lugar de lazer Vamos lá conhecer aqui Aqui na África pensa bastante Os ventos aqui é bem forte Já chegou até a derrubar o vento Não repara com o barulho aí do vento Vamos lá Ali à frente também vocês podem ver aqui Tem um monte Acho que esse trilho não vai É bem interessante Tem várias opções lá para quem gosta de caminhadas E ainda vou visitar o poder Então aqui é o parque que eu estou nesta rua muito bem agradável Um pouco mais lá à frente O parque é bem seguro O Sidade europeu Valeu As putas É, vai ter que ver a ponta de frente, não é? É, é uma... O que acontece aqui na África, especialmente aqui na África do Sul, não sei se na África toda, né? A minha Alckmin é uma 건�era, que é o grande problema, o que acontece aqui na África do Sul, que é isso, é o grande problema, o que acontece aqui é o trem, tem que o trem, tem que enfrentar a água e a água, o trem, tem que enfrentar a água, o trem. Não temos uma arca aqui Olha o dia como está lindo Olha o dia A monta é um tempo que é bem bonita e é o símbolo aqui também da cidade local Aqui é bem tranquilo, porque você não vê o cachorro, mas é bem raro Não é igual no Brasil que temos bastante cachorro Não é igual no Brasil Mas aqui chegou a falar que é o dia inicial do mar E a gente tá na altura das partes Nós estamos cortando aqui uma pequena área A gente tem que ver se escondar dentro de um projeto de proteção de um animal A gente tem que dar uma oportunidade em detergência Uma colinha de temes Normalmente, estou usando para o cachorrinho de Lisboa Ali tem um campo do porto americano Um campo do porto pirates Um campo depois que você voa Um campo da energia Um campo de salude Um campo de reflito Um campo de escarnidade Um campo de gaúle Vamos lá. 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 Vamos lá.